Tá, então eu vou falar pro Gabriel que eu vou ir aí hoje, porque a gente tem uma sessão de foto da manhã, eu falo isso? Ou a gente tem alguma coisa pra fazer aí, o que que eu falo? Mãe, manda uma mensagem tipo assim, Bia, vai, vem pra cá, que a gente vai ter que ir na minha tatuadora amanhã. Fala isso, pra eu botar pro Gabriel com ele. Filha, agora é contigo. Eu não posso te dar conselho, eu já te falei, tinha te falado, tinha conversado com você. Porque eu falei pra você, deixa a questão do Adriano pra lá. Mas se é uma coisa que você quer, só você pode saber. Saber as consequências dos seus atos, entendeu? Toda ação tem uma reação, tudo tem alguma coisa. Fica esperta, o Gabriel pode te seguir, fica ligada. Então assim, cuidado pra não dar problema pra tua cabeça, entendeu? Se você quer ficar com o Adriano, termina de vez com o Gabriel e tenta, sei lá, tenta ficar atento, vê se vai dar certo. E aí vê o que vai dar. Depois, se o Gabriel não quiser voltar contigo aí, você vai saber que pelo menos você foi uma escolha tua, entendeu? Foi uma escolha tua. É melhor do que ter a traição. Traição é muito foda. E não é foda pra quem é traído, é foda pra quem tem um peso na consciência muito grande. Você já passou por isso, mas você viu o tanto que você ficou mal, entendeu? E talvez esse negócio com o Adriano seu seja empolgação. Empolgação passa. Eu como sua mãe e tua amiga, eu tenho que te dar os alertas.